Gente, as famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João, aqui em Três Lagoas, permanecem morando no local em barracos improvisados. Mesmo nesses dias de frios que tem feito em Três Lagoas, famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João permanecem morando em barracos sem nenhuma infraestrutura. As famílias moram em barracos improvisados há mais de um ano, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. A prefeitura recorreu da decisão, mas as famílias conseguiram uma liminar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que garante o direito delas permanecerem nesta área provisoriamente. Simone Ribeiro da Silva tem três filhos e permanece morando no local. Não é fácil morar debaixo de um barraco de lona com três filhos, mas nós estamos aí na luta, correndo atrás e, com fé em Deus, a gente vai conseguir aqui, uma moradia digna para a gente, que a gente merece. E como tem sido o dia a dia de vocês aqui, Simone? Ah, é correria, né? Quando chove, moia tudo, a gente corre, chama um vizinho para socorrer a gente, ou se nós saímos aqui para ajudar outros vizinhos, é complicado. Mas, com fé em Deus, vai dar certo. Melhor que pagar aluguel? É, melhor que pagar aluguel, porque a gente não aguenta. Nossa, o aluguel está um absurdo. A gente não tem condição de pagar aluguel. Ivo Antônio de Oliveira também permanece no local e pede apoio da classe política. Precisamos de um apoio, né? Principalmente do prefeito da cidade, né? Os vereadores e os demais parceiros dele, né? Para ajudar, porque assim, ele nos ajuda e nós retribui para ele também. É um ajudando o outro. E nós estamos nessa força aí, esperando a atitude deles, nos deputados, né? Até dos presidentes também, que estão envolvidos também nisso aí. E nós esperamos a força dele aí para todos nós aqui. Um dependemos do outro aqui. Geisa Ferreira Miranda está na expectativa de ser contemplada com uma casa própria. A situação aqui é meio difícil, mas estamos aqui, né? Na luta. Estamos aqui, lutamos, guerreamos, para ver se a gente consegue vencer. Você também não tinha onde morar? Não tinha condição de pagar aluguel? Como que estava? Não, não. Não tinha condição de morar, estava sendo despejada, entendeu? Aí me deu uma solução, eu consegui um cantinho para mim. Graças a Deus, eu estou aqui, vindo bem, mas estou aqui. Você tem filhos? Tenho sim, tenho um filho. Como que tem sido o dia a dia aqui? Ah, o dia a dia aqui é difícil, viu? Difícil, às vezes, só Deus mesmo, porque a gente que precisamos, temos que estar aqui mesmo. Porque se a gente não precisar, a gente não estaria aqui passando um pouco que a gente está passando, entendeu? Mas é isso.